Viu esse verso aí? Bom, esse verso tem história, cara, vou te contar. Esse verso foi feito pelo Orestes Barbosa e o Silvio Caldas. Foi uma parceria dos dois. O Silvio Caldas foi quem fez a melodia dessa música. E o Orestes Barbosa foi um grande letrista da música popular brasileira lá pelos anos 30, 40, 50 também. E aí eu vou te contar uma outra curiosidade. Essa semana no jornal O Globo, na coluna do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, ele disse o seguinte, sabe o Manoel Bandeira, o grande Manoel Bandeira, que na opinião do Manoel Bandeira, esse é o verso mais belo de toda MPB que tu pisava nos astros e distraída. Aliás, de toda poesia. O mais curioso é justamente isso, né? Que é um verso que está dentro de uma letra de música, que é o verso mais bonito de toda poesia. Poesia que inclui Manoel Bandeira, que inclui Ferreira Boulart, que inclui Carlos de Monde Andrade. E você aí? Qual a relação que você acha que tem entre letristas e poetas? Vamos agora apresentar para vocês aqui comigo no nosso palco a banda Tatu Bala, uma banda carioca. Os caras têm composições próprias. Eles estão tocando, eu vou dar uma circulada aqui. Vou querer saber... Olha, na opinião de vocês, qual o verso mais bonito da poesia brasileira, hein? Você tem uma opinião? Diz aí. Eu tenho. Eu acho que Eu Te Amo, do Chico. Agora vai ter que cantarolá. Cantarolá no... Então recita, tá. É. Eu cantarolá, eu cantarolá. Se já aprendemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é de partir e assim vai. Acho fabuloso. Tudo do Chico, né? Os versos dele são... Acho que são a obra-prima da música brasileira. O Chico é mesmo um grande poeta, né? E tem novos poetas também, a nova geração de poetas e letristas. É disso que a gente fala hoje e você vai começar a pensar a respeito. Tá.